Música Você aí já passou por alguma situação desconfortável entre os seus próprios cães dentro de casa? Ou que está um pouco preocupado em trazer um novo peludo para a sua família? Esse tema pessoal é muito preocupante para nós, pais e mães de cães, que quer cada vez mais equilíbrio e harmonia entre as nossas famílias. Cães que não sabem conviver com os seus próprios irmãos, peludos ou não, não conseguem ter tanta paz assim. Então eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar vocês aí que estão pensando em reestruturar muito melhor a família e a rotina de vocês para ter equilíbrio e paz dentro de casa. Lembrando pessoal que o meu curso de adestramento online vai ajudar bastante vocês também nesses quesitos. Esse curso que vai conter mais de 40 aulas de adestramento, que vai desde a parte básica até a parte mais avançada da educação animal. Mas vamos lá, o que é muito importante para melhorar a convivência dos nossos cães, dos nossos filhinhos dentro de casa? Uma dica muito importante e que na verdade você tem que saber aí muito bem é como está a cabecinha de cada indivíduo do seu bando, da sua família. Estão todos ok? Estão todos bem? Fisiologicamente e mentalmente falando? Estão praticando exercícios? Estão tendo disciplina? Estão recebendo afeto de maneira equilibrada e harmônica? Muito provavelmente não. Se os seus cães apresentam algum problema em relação a convivência entre eles no próprio bando, alguma coisa dentro disso não está bem. E como nós podemos melhorar isso? Levando para o lado da disciplina, exercício e afeto, é muito importante que todos os nossos cães consigam trabalhar juntos. Lembrando sempre que os nossos cães precisam de trabalho, que um dia a dia com muito tempo em ócio traz muitos problemas. Mas vamos lá. O que é importante também? Muitas pessoas acabam acidentalmente separando seus próprios cães. Como? Passeiam com um, depois o outro. Na hora de alimentar, alimentam sempre um primeiro e depois o segundo. Na hora de brincar também, dão mais atenção para algum e menos atenção para o outro. E única e exclusivamente porque não conseguem ter controle dos próprios cães juntos. Então o primeiro passo e a primeira dica é exatamente isso. Volte a aproximar os seus cães. Desde o primeiro dia da nevada aqui em casa, a nevada para quem não sabe é a minha cachorrinha mais nova. Ela já começou a partilhar das atividades da casa junto com a Texas, grudado com a Texas. Ou seja, se alimentavam, treinavam, brincavam, dormiam, tudo junto. E caso alguma coisa saísse do normal, eu, como bom pai, como bom líder e como bom educador, interferia, mostrava quem estava errado e corrigia caso necessário. E para isso, pessoal, tem bastante vídeo aqui no canal falando sobre correções, como melhorar essa relação e muito mais. Outro erro muito comum, pessoal, é mudar muito a rotina da casa com a chegada de um novo cachorro. Imagine para a cabeça do cachorro que já estava lá há mais tempo ter que mudar totalmente o seu estilo de vida. Os locais de banheiro se mudam, os locais de brincadeira também mudam, os locais de se alimentar, vixe, foi parar em outro lugar, então vira uma bagunça. E assim, os nossos cães que estão em casa há mais tempo, começam a interpretar aquela nova chegada, aquele novo filhotinho que apareceu em casa, como algo indesejado. E aí já viu também, vira bagunça, vira briga. E um outro ponto muito importante, muitas pessoas colocam a culpa em castração, em ter gêneros diferentes, ou seja, um macho e uma fêmea, ou dois machos e duas fêmeas. Nada disso é muito importante nesse momento. Esses aspectos não são muito importantes para uma boa convivência de um bando. Lembrando sempre que uma matilha é constituída de muitos machos e muitas fêmeas também. Então, melhorando esses pontos aí na casa de vocês, vocês vão ter um resultado muito positivo e vão melhorar em muito a convivência com seus cães, entre os seus cães. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. E não deixem de nos acompanhar aqui no canal, se inscrevendo, seguindo a gente lá no Instagram e também acompanhando o nosso trabalho lá no Facebook. Espero vocês no próximo vídeo aqui do canal. E tchau, tchau, pessoal!